Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Ricardo Reis, sou advogado em Brasília e hoje eu vou fazer esse videozinho para explicar que tem muita gente com dificuldade para pegar certidão pela internet. Eu vejo, inclusive, que tem gente pagando para tirar certidão que pode ser obtida gratuitamente na internet. E para resolver esse seu problema, eu juntei aqui no meu site todo o link para todos os sites que emitem certidão no Brasil. Todos os órgãos públicos que emitem certidão estão todos aqui então você vai ganhar muito tempo aqui na sua pesquisa. Você pode tirar todo tipo de certidão, tudo pela internet, tudo grátis a certidão cível, criminal, você vai verificar seu CPF, CNPJ, certidão trabalhista de protesto. Eu queria falar para você que é muito importante você tirar com regularidade as certidões. Você pode estar sendo vítima de um golpe, podem ter aberto uma empresa em seu nome pode estar fazendo compras em seu nome. Então você vai saber disso como? Tirando regularmente a sua certidão, sua e da sua família. Se você contrata algum funcionário novo, é importante você pegar a certidão cível e criminal dele. Se você tem uma empresa, se você negocia com uma empresa, vai fazer algum negócio com a empresa pegue as certidões dela. É muito importante você pegar a certidão de protesto. Assim você vê qual é a situação da empresa, se ela tem algum título protestado na praça. E eu vou falar o link aqui do meu site onde você vai tirar todas essas certidões aqui. Vou falar agora o link para você. Mas antes disso eu queria falar um pouquinho para você desse site aqui, batidadecarro.com.br É um site que eu criei que tem um curso que ensina uma pessoa a cobrar os danos de uma batida de carro no Juizado Especial Cível, que é aquela justiça rapidinha, a famosa justiça de pequenas causas que você não precisa contratar advogado, não precisa pagar nada. E eu tenho um curso que te ensina tudo o que você deve saber para propor a sua ação lá sozinho sem advogado, sem gastar nada, para recuperar aquele dinheiro que você gastou para arrumar o seu carro. Ou então, se é pior, você às vezes não tem nem dinheiro para consertar o carro e está precisando arrumar esse carrinho que te quebra o maior galho. E eu dou todo o caminho das pedras aqui desse curso. Um curso muito legal, totalmente gratuito. É só ir lá e pegar o seu curso, batidadecarro.com.br Não perca essa oportunidade. Então você vai clicar no link que está aí abaixo da descrição desse vídeo e vai abrir esse site aqui. É aqui onde estão todas as certidões, conforme eu já havia lhe falado. E eu vou tirar uma certidão aqui para te mostrar que é muito simples obter a certidão. Vou pegar uma certidão de trabalhista aqui. Então você vai clicar no link e imediatamente já vai abrir essa página aqui do Superior, do Tribunal Superior do Trabalho. Você clica aqui, emitir certidão. Coloca o CPF ou CNPJ da empresa ou da pessoa que você está pesquisando. Clique aqui, emitir certidão. O site já processa a informação. Esse site emite a informação aqui muito rápido. Então você aguarda um instante, ele já emitiu a certidão. Já está abaixando a certidão. E aqui está a certidão aqui, que nós pesquisamos. Eu pesquisei a certidão do Banco Bradesco. As certidões são todas públicas. Você pode pegar a certidão de qualquer empresa ou de qualquer pessoa. E eu queria também dizer para você que essa certidão, ela tem o mesmo valor de uma certidão emitida pelo cartório. Ela pode ser verificada, a sua regularidade, sua validade, tudo online pelo site. Então tem todo o valor legal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha. Após, inscreva-se no canal, clicando na palavra inscrever-se, logo abaixo do vídeo. E em seguida, clique no sininho. Assim, o YouTube irá lhe avisar quando tem vídeo novo. E toda semana tem vídeo novo abordando um assunto importante para você. Fique por dentro dos seus direitos. Não permita ser enganado. E agora eu queria te convidar a assistir esse vídeo aqui que eu fiz, que eu digo os direitos de quem está com o nome sujo. O país está atravessando uma crise muito grande e tem muita gente precisando dessa informação. Se acaso você não se enquadrar nessa situação, não deixe de compartilhar, pois você deve ter amigos e parentes precisando dessa importante informação.